Meus queridos e minhas queridas, no dia 4 de junho nós vamos ter a nossa maratona no nosso site Psicologia Sim. São vídeos gravados com a participação do professor ao vivo no nosso bate-papo. Acompanhe, ah professor, eu não estudei pelo seu curso do Psicologia Nova. Não tem problema, aqui nós vamos trabalhar para garantir a sua aprovação. Uma revisão de toda a matéria, todas as disciplinas de forma muito fácil, básica e rápida para você saber exatamente o que vai cair na sua prova. Nós vamos aumentar o nosso índice de aprovados nesse grande concurso, valeu? Te vejo lá então, entre no nosso site PsicologiaSim.com.br Tchau, tchau!